Oh maia, oh maia, oh maia das cachopas, onde vai a maia, vai por essas barrocas. Oh maia, oh maia, oh maia das raparinas, onde vai a maia, vai a cantar cantilhas. Oh maia, oh maia, oh maia das cachopas, onde vai a maia, vai por essas barrocas. Oh maia, oh maia, oh maia das raparinas, onde vai a maia, vai a cantar cantilhas. Oh maia, oh maia, oh maia. Oh maia, oh maia, oh maia, oh maia das cachopas, onde vai a maia, vai por essas barrocas. Oh maia, oh maia, oh maia das raparinas, onde vai a maia, vai a maia, vai a maia, vai a cantar cantilhas. Oh maia, oh maia, oh maia. Oh maia, oh maia, oh maia, vai a cantar cantilhas. Oh maia, oh maia, oh maia das cachopas, onde vai a maia, vai por essas barrocas. Oh maia, oh maia, oh maia das raparinas, onde vai a maia, vai a cantar cantilhas. Oh maia, oh maia, oh maia, oh maia, vai a cantar cantilhas. Amém. Amém. Amém.